Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos carros vermelhos e azuis. Eu vou ter que colocar no copo vermelho os carros vermelhos e no copo azul todos os azuis. Então, bora lá, 3, 2, 1, valendo! Vermelho, opa! Vermelho, 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 agora azul. Só o resto aqui. E parou! Quem conseguiu deixar o like, obrigado e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo testando pistas Hot Wheels e dessa vez é a pista do robô tubarão. E aí, será que vai ser fácil ou difícil dos carrinhos escaparem desse robô tubarão? Então, vamos lá. Vou começar a abrir aqui a pista. Opa! Será que isso aqui é das novas ou da antiga? Eu não sei. Vou ver aqui da coleção porque eu não estou lembrando de ter esse robô tubarão naquela da cobra, né? Da cobra tóxica, porque aquela é 2021, é nova. Mas em toda coleção sempre tem um tubarão. É, né? Olha aqui, Hot Wheels City. Aqui está mostrando como é que monta. E aqui tem um... Olha aqui. Ah, não. E daí é aqui, ó. Daquela antiga. Que eu lembro já que... Olha essa aqui que legal. Eu nunca vi. Essa aqui do morcego. Nossa, tem um monte aqui. Ah, a do hambúrguer está aqui. Aí eu já não sei mais de nada. Se é nova, se é misturada. Mas se o do hambúrguer está aqui, eu não sei se... É, vai entender. Vamos abrir aqui, galera. Puxando. Quero saber como é que funciona essa pista. Porque ela é gigante. A gente, inclusive, fez uma vez do tubarão. Só que não era o robô tubarão. Tu lembra que tinha uma onda assim? Era um tubarão normal, né? Era um tubarão comum. Então vamos tirar aqui o nosso tubarão. Olha aqui, galera. O robô tubarão gigante. E tem tipo aqui, acho que eu vou ter que cortar essa parte. É porque eu acho que os carrinhos vão atravessar, ter que fazer um looping. E quem perde é quem cai na boca do tubarão, né? Vamos lá. Vou tirar aqui. Dá para ver aí? Dá. Corta aqui. Aí eu corto aqui também. E agora eu acho que ele vai fechar a boca, será? Ou não? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Tira. Olha isso. Como é que é isso? Ah, ele fechou a boca. Eu não sei, a gente ainda vai aprender aqui como é que funciona esse negócio. E agora como é que faz para ele abrir a boca? Abre a boca. Abre a boca, ele não fechou. Aqui, ó. Ah, isso mesmo. Inteligente, hein? O que mais que tem? Tem mais uma parte aqui para abrir. O que é? Carrinho. Aqui o carrinho também. Vou só cortar isso aqui. Ó. Isso. Isso aqui. Ó. E agora vamos... Deixa eu cortar aqui o negócio aqui atrás. Galera, eu estou achando que esse carrinho aqui está errado. Não é junto com a pista. Acho que eles colocaram errado aqui. Porque era para ele mudar de cor. Ah, é verdade. Está aqui escrito. É verdade. E não tem aqui, mas eu tenho alguns carrinhos que mudam de cor e vamos ver como é que funciona. Bora montar a pista. Vamos lá montar a nossa pista. Aqui, galera, o que? Isso aqui é tipo um tanque de água. Aí eu vou ter que colocar ele encaixado nessa parte aqui do lançador. Será que é assim? Será que é assim? Ou é o contrário? Eu acho que é assim mesmo. Está dizendo que é para encaixar aqui. Ah, é assim, ó. Pronto. Olha aí. E essa parte laranja é... O final. Aqui. Prontinha a pista. Ó. Eita, eu pensei que estava faltando uma parte aqui, galera. Mas os carrinhos vão ter que dar um super pulo aqui, ó. E atravessar. Eita, vai ser difícil. Para chegar daqui, é lançado. Vai. Pula. E depois tem que sair aqui. E aqui tem que colocar água gelada, né? Água gelada é onde? Ah, não. Água gelada é aqui. Então, a gente coloca água gelada aqui. Aí depois vai... Eu acho que aqui é água quente, né? Para poder mudar de cor de novo. Então, a gente vai ter que organizar tudinho. Deixa eu ver se está dizendo aqui. Qual que é a coloca da água? Ou será que aqui não tem água? Eu já não sei. Ah, não. Água quente mesmo. Água gelada aqui. Água quente aqui. Ou então, água quente aqui, água gelada aqui. Tanto faz. Vamos começar aqui a organizar para fazer o desafio. Então, pessoal, olha o tanto de carrinhos que vai participar desse desafio da pista do robô tubarão. E olha aqui. Já colocamos aqui água gelada. Aí o gelo está aqui. Nossa, está gelado. E aqui, água morna. Beleza? Lembrando que o objetivo é escapar da boca tubarão, atravessar aqui e cair. Se o carrinho pular, atravessar, mas não sair nessa parte laranja, não vem. Só quem sair por aqui que vai ser o grande campeão. E eu selecionei alguns carrinhos, nem todos mudam de cor na água. Peguei alguns que eu nem lembrava quais eram que mudavam. Vamos ver que na hora a gente descobre. Beleza? Então, vou começar com esse daqui. Ó. Esse aqui eu acho que muda de cor. Joga ele aqui na água e... Ó, mudou. Virou laranja. Outra coisa que eu vou ter que fazer. Cada vez que a gente for começar o desafio, tem que fechar a boca do tubarão. Fechou. Agora, levanta. Vai lá. Foi. Eita, galera. Será que ele vai passar pela parte laranja? E... Vai. Ih! Olha onde ele ficou aqui preso atrás, ó. Infelizmente, não conseguiu. Perdeu. Vamos para esse daqui, galera. Esse aqui eu sei que muda de cor, né? Vamos ver? Olha! Mudou de cor ali. Mas já vem para cá. Será que ele vai? Fecha aqui a boca. Três, dois, um e... Ih, galera! Caiu na boca do tubarão. Voltou a ser laranja. Perdeu. Eita, até agora ninguém está ganhando. Vamos colocar esse aqui transparente? Esse aqui não muda de cor na água, né? Inclusive, ele não está... Pronto. Vamos lá. Lá vai. Fecha a boca. Será que vai atravessar? Até agora dois carrinhos perderam. Três, dois, um e... Opa! Venciu. Foi até lá no fundo. Nossa, foi rápido, hein, galera? Esse daí atravessou numa velocidade gigante. Então, primeiro... Está gelado o carro, hein? Aqui, então, o primeiro vencedor foi classificado. Próximo. Fecha a boca aqui. Eu tenho que fechar primeiro que depois eu vou acabar esquecendo. Esse amarelo, será que muda? Mudou! Todos viram laranja, é? Então, amarelos... Todos os amarelos viram laranjas. Vai lá. E... Não, está me atrapalhando isso aqui, galera. Eu acho que não vai passar, não, hein? Eu acho que vai cair na boca do tubarão. Será? E... Passou! Olha! Me surpreendeu. Achei que não ia conseguir, mas... Passou direto pela parte laranja, então. Tubarão, fecha a boca. Transparente. Não mudou de cor. Joga ele aqui dentro. Foi. Está lá, pronto para ser lançado. Será que vai escapar do tubarão robô? Passou também! Olha! Eles estão muito bons, galera. No começo perderam, mas agora... Estão vencendo mesmo. Deixa eu ver o que eu escolhi esse aqui. Muda de cor? Muda. Esse aí eu acho que muda. Ó, mudou mesmo. Vamos lá. Joga aqui. Lá vai. Escapar o tubarão. O que foi isso? Eu não entendi que foi nada. Ele bateu na boca do tubarão aqui e perdeu. Aqui não tem segunda chance, porque tem muitos carrinhos para acontecer. Então, perdeu, já era. Vamos lá. Esse aqui é amarelo. Muda de cor? Acho que muda. Será? Errou! Não muda. Vamos lá. Então... E... Será que vai atravessar? 3, 2, 1 e... Eita! Não teve força! Não teve força. Não tem segunda chance aqui. Perdeu. Fecha a boca. Muda de cor, não. Muda. Acertou! Só que aqui tem pouca água. E ele ficou com uma parte ainda cinza. Isso é bem grande, hein? Eita, esse aqui eu não sei se vai passar não, hein? Muito grande mesmo. Vai! De novo! Nenhum está tendo força para nem cair na boca do tubarão. Perdeu. Esse aqui. Olha, esse aqui é pequenininho, com umas rodas gigantes. Muda de cor, não. Muda. Acertou! Peraí, vou fazer logo ele mudar de cor. Estou achando que ia ter pouca água aqui. Depois a gente coloca mais, porque acho que está derrubando os carrinhos. Pronto, né? Certo. Lá vai. Ah, tem água aqui. Vamos jogar. Beleza. Vamos lá! É hora de escapar do tubarão e... Que isso? Voltou para o mesmo lugar? Saiu daqui e voltou para o mesmo lugar. Entendi, foi nada. Perdeu. Fecha a boca, tubarão. Rosa com amarelo. Muda de cor, não. Não. Acertou. Vamos lá. Vamos lá. É hora. É hora. Aqui está muito da hora. Vai! O que foi isso? Eu não entendi nada. Ficou de cabeça para baixo. Não era um bom carrinho para a pista. Fecha a boca. Muda de cor, não. Muda. Acertou. Ó, roxo. Lá vai. 3, 2, 1 e... Já! O que está acontecendo? Ninguém está tendo força mais para passar. Perdeu. Perdeu. Ó. Fecha a boca. Muda de cor, não. Não. Acertou. Vamos lá. Vou encostar aqui. 3, 2, 1 e... Vai! Ficou preso. Quase. Mas não conseguiu escapar. Ó, infelizmente... Esse que veio junto. Muda de cor, não. 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 Tem que fechar a boca. É verdade. Estou ia esquecendo, hein? Vamos lá. Vai ultrapassar, o Dão. Vai! Aê! Passou! Até agora, só 4 conseguiram atravessar a pista do robô tubarão, galera. De um monte. Muda de cor? Muda. Ele já estava laranja, né? Espera aí. Rapidão. Tubarão. Só para mostrar aqui. Uhul! Está branco, hein? Ó, aí já chega. Mudando de cor. Vai para lá. Fecha a boca do tubarão e... Opa! Lá vai. 3, 2, 1 e... Passou! Aê! Conseguiu! Mais um! Esse aqui não mudou de cor, né? Então... Já coloca ele direito. Fecha. Será que vai? 3, 2, 1 e... O que foi? Tem uns que saem depois. Acho que eles são tão rápidos que quando a boca do tubarão ainda está fechada, eles batem aqui, né? Eu acho que é isso. Ó. Não controla a velocidade. Perdeu. Olha o quanto que ainda tem. Isso aqui muda de cor, né? Mudou. Virou. Laranja. Lá vai. 3, 2, 1 e... Vai! Ó. Engraçado. O igualzinho dele passou e esse não passou. Aí é questão de sorte. Perdeu. Muda de cor, não. Muda. Será? Errou! Vamos lá. 3, 2, 1 e... Perdeu. 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 Mais um. Fecha a boca. Esse aqui. Muda de cor, hein? Precisa de mais de água. Chuva. Eita, joguei gelo aqui. Não era para ter coca do gelo, que o gelo atrapalha. Deixa eu tirar aqui. Sai, gelo. Pronto. Vamos lá. Fecha a boca. Será que vai ganhar? 3, 2, 1 e... Caiu. Ó. Por muito pouco, mas... Não foi. Tira aqui o copo. Fecha a boca. Muda de cor? Não. Acertou. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Aê! Boa! Passou. Esse aqui mudou de cor. A gente colocou um parecido. Vira laranja. Vamos lá. 3, 2, 1 e... O que foi que aconteceu? Foi tão rápido. Peraí, deixa eu tentar de novo só. Caiu. Não deu certo. Caiu na boca do tubarão. Homem de ferro. Não muda de cor, né? Então, bora ver se o homem de ferro vai atravessar a pista do tubarão. E... Vai! O que aconteceu com o homem de ferro? Perdeu. Foi querer voar? Perdeu. Olha. Olha o que nós temos aqui, galera. Esse monte. Vamos com esse aqui. Uma linda de cor. Carro da patrulha. Lá vai. 3, 2, 1 e... Ah! Nossa! Foi virado, mas passou. Eu falei que tinha que passar pela parte laranja, mas não importa o jeito. Aqueles outros porque ficaram presos. Esse daí atravessou no perrengue. Vamos lá. Andando de cor. Olha aí que da hora que ficou. Tô fazendo assim agora porque tem gelo. Aí se eu puxar, vai sair gelo pra ali. Então é melhor eu colocar e tirar. Vai. 3, 2, 1 e... Ficou preso! Esse daqui acho que não consegue porque ele tem os pneus altos. Aí tipo, quando ele vai passar ali, ele acaba virando. Esse aqui não muda de cor. Lá vai. 3, 2, 1 e... Perdeu! Perdeu, perdeu. Não adianta. Esse aqui muda de cor também, que eu lembro. Que cor é? Laranja. A maioria é laranja. Olha isso. Lá vai. Esse aqui é muito grande, galera. Acho que não vai passar não, hein? Bora ver. Não foi! Os três últimos. Esse aqui muda de cor? Muda. Acertou. Acertou mesmo. Deixa eu botar aqui. Só essa parte de baixo. Pronto. Olha aí, galera. Ficou um verde. Vamos lá. Tubarão. Vai! Passou! Mesmo virado. Foi. Penúltimo. Esse aqui passou. Ah, é verdade. Já ia colocar ele lá. Penúltimo. Número 4. Não muda de cor. Opa, caiu de cabeça pra baixo. Lá vai. 3, 2, 1 e... Ficou preso. Lá atrás. Tá aqui. Tá aqui. Perdeu. E o último. Será que vai? Será? Ah, tan, 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 tan. E? Não foi. Ah, não. Essa não valeu. Não passou pelo loop. Então, ó. Os grandes campeões foram esses oito carrinhos. Aproveitar, ó. Será que ainda muda de conta? Ó, a água esfriou. Água esfriou? Ah, não. Ainda tá. Ó, aqui já com esse aqui. Tchau. Ó, todo mundo agora. Os vencedores. Ihuuu. Jogar tudo na boca do tubarão. Tchau. Ó. Então é isso. É a nossa pista. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.